E como sempre gosto de dar uma vista de olhos na ilha onde eu moro, ver as novidades, conhecer o que está feito ou o que está a ser feito, enfim, mas eu não vou dizer nada, as imagens por si só falam aquilo que eu podia falar e é isto. Então, vamos lá. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 O que é isso? 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 O que é isso?